E o repórter Oliveira Júnior mostra agora uma pancadaria durante uma prisão de um homem por tráfico de drogas aqui na capital. Vamos ver. O rolo é rolo. As imagens gravadas por populares que estavam no momento da ação da Rotam mostram uma grande confusão que aconteceu na tarde do último sábado por volta das 4 horas no bairro Ponte Nova em Várzea Grande. A equipe de Rotam número 17 estava em patrulhamento tático pelo bairro Ponte Nova quando se deparou com um indivíduo suspeito numa motocicleta Honda Bis de cor branca. Os policiais fizeram abordagem e na busca pessoal foi encontrado em posse dele três porções de substância sendo pasta base de cocaína, duas de cocaína e uma porção análoga à maconha. Ao ser dada a voz de prisão a esse elemento por tráfico de drogas, ele tentou foragir e no momento inclusive que os policiais estavam efetuando a prisão os familiares, inclusive vizinhos, agrediram os policiais jogando cadeiras sobre os policiais da Rotam que tiveram que reagir e acabaram prendendo o suspeito Evander e ainda uma mulher com o nome de Andressa que tentaram agredir os policiais. A equipe de raio que passava pelo local prestou apoio aos policiais e diante dos fatos os suspeitos acabaram sendo conduzidos para a central de flagrantes sendo um preso por tráfico de drogas e uso ilícito de drogas de 23 anos de idade um outro suspeito de 23 anos que não tem passagens diante dos fatos todos foram conduzidos e chama atenção as imagens veja só o que procurou a confusão, o pega pra capar que aconteceu aí nesta operação da Rotam no bairro Ponte Nova no último sábado com imagens de Baldeiro Moraes, Oliveira Júnior para o Cadeia Nelis Olha o material apreendido aí Três porções de pasta base Duas porções de cocaína Uma porção de maconha Um dos presos é reincidente no tráfico de drogas